Ainda na cidade, representantes da Defesa Civil de municípios do leste de Minas participaram de um encontro. Oportunidade do órgão em trazer conhecimento sobre como enfrentar as tragédias causadas pelos temporais. O treinamento tem duração de dois dias e será realizado com os representantes da Defesa Civil dos 58 municípios que compõem a 8ª Regional de Defesa Civil Estadual. Um dos objetivos do órgão é promover a capacitação dos participantes na decretação de situação de alguma normalidade. É um treinamento de resposta a desastres e nesse curso a gente fala sobre decretações, captação de recursos também e o público-alvo são os coordenadores municipais de Defesa Civil. Essa região de Defesa Civil tem 58 municípios e é muito importante que esses coordenadores municipais sejam devidamente treinados aí para resposta a desastres. São vários tipos de desastres que acometem aqui a nossa região. O principal deles eu diria que são as chuvas intensas que acontecem aqui, principalmente no final de ano e início de ano. Então por isso aí esse treinamento com essas pessoas. O segundo dia de atividade será realizado em Goiães. No encontro promovido em Governador Valadares, cerca de 30 cidades foram representadas. Uma delas é Conselheiro Pena. A nova Coordenadora de Defesa Civil do município destaca a importância da capacitação para o atendimento à população. A capacitação está sendo muito importante, pois através dessa capacitação podemos pedir recurso federal e da União para o nosso município em casos de calamidade. Outras regiões do estado já receberam a capacitação. O leste de Minas tem um histórico de problemas causados por enchentes, quedas de árvores, desabamentos e outros desastres naturais. A Defesa Civil explica por que oferece o treinamento em tempos de calmaria. Principalmente neste momento, porque a gente tem toda uma programação ao longo do ano visitando as regiões do estado de Minas Gerais com esse treinamento. Tendo em vista que a gente está fora do período chuvoso, é importante aproveitar desse momento para treinar essas pessoas, fazendo exercícios, entender também do conteúdo teórico, a burocracia que é esse tipo de projeto. Apesar dos esforços do poder público em apoiar os municípios no restabelecimento, na reconstrução, no apoio às comunidades, mas é interessante as pessoas serem treinadas também. Então, por isso, nesse momento aqui, a gente está tendo essa oportunidade. O motivo principal é, de fato, fortalecer o conhecimento dessas pessoas, porque é fato, no final do ano e no início do ano chega o período chuvoso e esses coordenadores municipais sempre têm um trabalho de apoiar as comunidades no restabelecimento da ordem ali na área de Defesa Civil. Ele também lembra de uma importante ferramenta gratuita que ajuda a população mineira a se prevenir de desastres naturais por meio dos alertas de mensagens de textos nos celulares. Para as pessoas que têm interesse de cadastrar, é enviar por SMS para o número 4199 o número do CEP de sua localidade. É muito simples. É um SMS que a pessoa manda o número do CEP dela para o telefone 4199. E assim, a pessoa passa a receber alertas de defesa civil. Lembrando que esse serviço é gratuito. Exatamente. É gratuito e muito importante. Por isso, a gente convida todos para participarem.